O silêncio que procede As grandes gravadoras já caíram por terra Então a gente tem essa rede, tem internet Tem vocês pra gente estar mostrando o nosso trabalho Isso é bom demais Independência O muro já caiu Vou direto, vou a pé Onde mora o meu amor Vou levar umas partículas Que tornam a vida mais sem rancor Vou dizer que é tão bonita A visão que não se mostra Sentir mesmo é a pedida No mais Sem altar Vou dizer que é tão bonita A transformação da vida Um tempo cura uma vida Flores cantam a saída Vermelhante lua em céu Do rosto anil em versos lembro Em dezembro Vou cantar Hum, 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 hum No sofá Hum, 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 hum Oh, 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 oh Hum, 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 hum Vou dizer que é tão bonita A transformação da vida Tempo cura uma vida Flores cantam a saída Vermelhante lua em céu Do rosto anil em versos lembro Em dezembro Vou cantar Vou cantar Eu sou Danilo Fonseca E Vanessa Mello na clarineta Muito obrigado Obrigado Sofá E vamos que vamos Obrigado 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 Obrigado.